Altair, quais são os riscos de ter funcionários sem registro na minha empresa? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente ainda, muitos empreendedores ainda cometem esse erro. Eu vou te explicar que às vezes nem compensa você cometer esse erro, vou te explicar porquê e você vai entender que realmente não vale a pena. Algumas situações que infelizmente você acaba vivendo, você acaba tendo que arcar com responsabilidades que são muito pesadas e no futuro isso pode prejudicar a sua vida, não por um ano nem por dois, mas por décadas. E eu vou te explicar sobre isso um pouquinho agora nesse vídeo. Eu sou Altair Alves, contador CEO da Soluzano Contab e do Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios para a micro e pequena empresa no Brasil. Lembrando que a gente cuida da contabilidade, da gestão financeira, tributária, pessoal da sua empresa em todo o Brasil. Veja se a gente atende também o teu segmento. Primeiro link na descrição, é só falar com a nossa equipe, a gente está preparado aqui para te ajudar, está certo? Agora, vamos olhar essa questão de trabalhar com funcionários sem registro. Quais são os riscos? Primeiro, a gente tem um risco ocupacional, o risco onde a pessoa pode pegar uma enfermidade, onde a pessoa pode ficar doente dentro da tua empresa e você tem que arcar com todo o tratamento desse colaborador. Tem uma outra situação até mais trágica, que é a questão da morte. Ou seja, se essa pessoa morre trabalhando para você e ela não está amparada pelo INSS, ou seja, ela não está ali como segurada do INSS, provavelmente você terá que assumir esse risco. Então, pode ser que você tenha que pagar, e aí é muito difícil isso, um salário, uma pensão para essa família o resto da vida. Será que você está preparado para isso? Tem empreendedor que às vezes contrata a pessoa que não dá certo, a mulher fica grávida ali, e tem que passar nove meses, às vezes um pouco mais, pagando o salário da pessoa ali, e ele fica desesperado porque tem que fazer isso. Agora, imagina você pagando o salário o resto da vida, sendo obrigado a indenizar uma família com milhares, com centenas de milhares e milhares de reais, sendo que você às vezes nem tem condição. Então, uma coisa é você não saber do risco, e outra coisa é você saber do risco e querer correr. Então, o risco da pessoa vir trabalhar também sem carteira assinada, ela pode ter um acidente no trânsito, uma série de coisas que é raro acontecer, mas você tem que estar presente para isso. Outro risco que você tem também é de um processo trabalhista. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu aceito fazer isso porque eu estou precisando. Ela vai aceitar. Qualquer condição que você colocar que não seja legal, muitas vezes o colaborador, o funcionário, ele vai aceitar inicialmente, mas depois isso vai te gerar um prejuízo financeiro enorme. E aí, quando você pega principalmente as empresas que estão no Simples Nacional, é lógico que você tem ali o décimo terceiro, tem férias, entendeu? Mas você paga ali em torno de 40%, às vezes o preço total. Não no mês, porque no mês você não paga férias. Décimo terceiro você paga isso depois de 12 meses, ou no final do ano, no caso décimo terceiro. Mas você tem um custo total dessa empresa dentro do Simples Nacional, para a maioria das atividades, em torno de 40%. Então você paga a mil, o teu custo é R$ 1.400. Mas é muito importante você registrar o funcionário. Por quê? O risco que você está correndo é desnecessário. A economia que você está fazendo é desnecessária perto do risco que você está correndo. E pode ser que você nunca tenha dor de cabeça. E pode ser que você tenha muitas dores de cabeça. Então você precisa pensar com carinho, que não vale a pena. Se você é um empreendedor, se você quer realmente ter sucesso e ter garantia do futuro brilhante, faça isso que eu estou te falando. Contrata o funcionário, registra. Nesse momento eu quero que você me ouve. A minha imagem vai sair um pouquinho agora e eu quero que você me ouve. Eu posso, junto com a minha equipe, ajudar a organizar a tua empresa e ajudar você a ter muito sucesso. Depende de você. Depende de você agora acessar o nosso site, soluzionecontable.com.br. O primeiro link na descrição desse vídeo. Pode chamar pelo WhatsApp e nós vamos ajudar você a organizar a sua empresa para que você possa ter muito sucesso. Então agora você vai acessar esse link e eu estou esperando o teu contato para que a gente possa dar a mão para você e te ajudar de verdade a ser um empreendedor de sucesso. Até nosso próximo encontro e fica com Deus.